Para Paulo Souto crescer, só precisou se dar tempo a que a Bahia, o eleitorado, descobrisse que Paulo Souto era o candidato de Antônio Carlos. O Antônio Carlos dizia, quando ficar para o povo que você é o meu candidato, você vai crescer e efetivamente isso aconteceu. Ele não ganhou a eleição no primeiro turno e aí toda a preocupação voltou como se a eleição estivesse começando do zero. Paulo, rapaz, ficou abaladíssimo. O Antônio Carlos ficou preocupado. Como é que a gente vai recuperar? Chama ele aí? Chama ele, dá uma injeção nele. E a eleição foi no domingo, na segunda-feira. O Antônio Carlos já tinha rapidamente mapeado onde é que o João Duval tinha se dado melhor, no estado da Bahia, e foi justamente na região do Cisal. E João Duval ganhou um bocado de cidades aí que ninguém achava que o João Duval já ganhava. Mapeamos os municípios e os líderes. E os líderes locais. Prefeito, ex-perfeito. A gente viu um bocado de gente ali que falhou, né? E dava pra ver exatamente porque cada comunidade sabia tudo, né? Antônio Carlos, ó, você que é governador, chama toda essa gente aí pra gente fazer aqui uma reunião sábado e domingo no Palácio Reunidas. Eram mais de 100 pessoas que a gente chamou. Todos vieram, mas não sabiam o que era. E no gabinete do governador, tava lá eu, o Antônio Carlos e o Paulo Souto. Aí a gente chamava, o cara entrava, né? Tomava logo um susto, porque ele, quando chegava lá, pegava logo, achava que era eu sozinho, né? Chegava lá, encontrava o Antônio Carlos e encontrava o Paulo Souto, né? O velho se levantava e, assim, tá segundo o cara, falando assim, você, aí, você não pode fazer isso. Aí o cara se lemia todo, né? Aí o cara saía ali pela varanda do Palácio de Onina. O cara não cumprimentava ninguém. Todo mundo queria saber o que é que houve, o que é que houve. O cara pagaia picada. E embora, virou tudo, né? Ali foi sábado e domingo, a gente virou a eleição ali.